Olá gente linda, após do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de semana minimalista? Bora destralhar com a pastora, vamos lá! E comprei um filtro desses Europa Novo, só que esses filtros praticamente não estragam nunca, né? Esse estava com a mangueira, que já tinha perdido a cor, ó, estava até ficando verdinha. Você esfrega, 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 e ela só vai saindo a cor que está por cima e vai ficando esse verde por baixo. Até parece mofado, né? Aí ficou feio. Era até fácil eu pegar uma tita e pintar, mas eu falei, ah, já vou trocar por um modelo novo, que esse já é o modelo antigo. Só que ele está bom ainda, vou usar em outra parte aqui de casa, ou levo para o meu estacionamento. Ele é um excelente filtro, tá? Sem fazer propaganda de marca nem nada. Mas esse é o antigo e está saindo! Bonitinho ele, né? Esse é um shampoo matizador, já falei para vocês que eu gosto muito dessa marca. Cabelo grisalho dá um trabalho, gente! Nos vídeos vocês não estão percebendo porque a luz está escura, e eu passo um pouquinho de gel, né, para prender os cabelinhos que fica tudo arrepiado. Aí parece que o cabelo está preto, mas não está não, tá bom? Eu já estou bem mais do que, mais de 50, 60, acho que 70% grisalha. Então, preciso de um matizador com certeza, eu gosto dessa marca. E esse daqui é um show gato, sabe o que é um show gato? É umas bolinhas que você coloca para espantar gato. Quando você não quer que ele mexa em planta, que ele fura seu sofá. Sabe o que meu gato fazia? Brincava de futebol com isso. Não funcionou, foi tudo para o lixo. Alguns cremes do meu marido, já falei para vocês que ele ama creme para passar na mão. Eu não passo creme na mão, mas meu marido adora. Creme de mão, hidratante, essa parte de creme aqui em casa é tudo com ele. Aqui é um shampoo que ainda era da minha filha. Acho que é um matizador esse também. Ela foi para a Irlanda, deixou um monte de coisa aí, eu acabei usando. Mas para mim, para o meu cabelo não foi bom não, ele dava uma grudadinha. Mas eu terminei com ele. Esse também é um creme que era da minha filha. E aí também ficou um restinho antes dela viajar. Já tem quase dois anos que minha filha está na Irlanda, para quem não sabe. E eu ainda usando coisa e tem mais aqui em casa. Gente do céu, faxina é bom, né? Mas olha, às vezes a gente pensa que está tudo certo em casa, mesmo sendo minimalista. Mas olha isso. Meu marido vai viajar e pediu uma bolsa que estava embaixo da cama, que eu fui procurar, estava embaixo da cama, assim, um monte de bolsa mofada. Um monte de bolsa antiga. Essa aqui da 775, quem lembra disso aqui? Isso aqui tem mais de 30 anos. Toda mofada. Aqui, ó. Essa aqui que dá para ver mais, que é preta. Olha a situação. Debaixo da minha cama, gente. Que eu limpo toda hora. As melhorzinhas, assim, estavam por cima. E a que estava encostada no fundo, estava desse jeito. Nossa. Deu uma passadinha de pano aqui. Até o paninho aqui, ó. Vou jogar. Até o paninho aqui. Eu peguei o pano, assim, passei por cima dessas daqui. Porque não dava nem para pegar. Acho que estava até pior do que essa. Mas aí estava um pouquinho, né? Mais ou menos assim. Coloquei aqui. Olha só. Gente do céu. Estou tirando tudo. Tem, acho que, 11 mochilas aqui. Está saindo, hein? Mais uma. Mais uma para a conta aí do nosso minimalismo. Saindo um monte de mochila véia. E obrigado, gente linda, por vocês estarem comigo até o finalzinho desse vídeo. E olha, Jesus Cristo está voltando, hein? Me desculpa aquelas pessoas que não gostam que eu falo de Jesus aqui no canal. Mas eu prometo que eu vou continuar. Então se inscreve no meu canal. Dá uma olhada no meu canal número 2 também. Dá uma olhadinha no Insta que tem novidade todo dia. E Deus abençoe a sua vida. Amo vocês.